Mais de 200 mil metalúrgicos no estado de São Paulo estão em campanha salarial pela manutenção do emprego, salário e direitos sociais. Ontem, a Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT discutiu a pauta de reivindicações com os empresários em Sorocaba, no interior de São Paulo. Dirigentes de sindicatos ligados à Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, a FEM, e representantes dos empresários dos setores de autopeças, fojarias e fábricas de parafusos no estado se reuniram em Sorocaba para discutir a campanha salarial da categoria. A escolha para o Sorocaba é por uma questão de estratégia nossa. Sorocaba é o segundo maior polo de autopeças do estado. O sindicato é a segunda maior base nossa e talvez uma das mais politizadas. E tem ajudado muito na discussão da federação. Então, a ideia nossa é trazer essas discussões para o sindicato do interior, também como um processo de formação aos seus dirigentes. Hoje, nós conseguimos, de fato, tratar algumas questões sociais. Nas duas primeiras, isso não foi possível. Reuniões com impasse, com muita choradeira, com dificuldade em discutir todo e qualquer tema. E nós tivemos que endurecer, inclusive, o discurso para que destravasse um pouco. O coordenador da bancada dos empresários, Drauzio Rangel, disse acreditar em firmar um acordo em breve com a FEM. Nós pretendemos, como as folhas de pagamento, elas começam a ser rodadas a partir do dia 20 de cada mês, a nossa intenção é ter uma solução definitiva até lá. O secretário-geral da FEM e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, Adilson Faustino, o Capinha, espera que na próxima reunião, marcada para o dia 16 deste mês, seja definida a redação das cláusulas sociais e aconteça o debate sobre o aumento salarial dos trabalhadores. Nós temos uma próxima reunião no dia 16, essa reunião vai ser em São Bernardo, na federação. Nós pedimos para que eles, além de apresentar uma avaliação de todas, do conjunto das cláusulas sociais, que também leve uma proposta econômica. Os sindicatos da FEM, inclusive em Sorocaba, continuam realizando assembleias de mobilização na categoria para pressionar os empresários a agilizarem as negociações.